Fala galera, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí a diferença do Dual Inverter Voice para o Dual Inverter Compact e para mostrar isso eu vou filmar a tela do computador e vou mostrar para vocês aí no site da LG o que ela diz aí da diferença dos equipamentos mas antes de começar o vídeo, pessoal, já deixa aquele like aí e se inscreva em nosso canal para mostrar aqui a diferença do aparelho eu estou entrando aqui no site da LG e eu fui aqui primeiro para mostrar o Dual Inverter Voice e o Dual Inverter Voice ele tem a opção de ser quente e frio e ele tem capacidade de 9000, 12000, 18000 BTUs, 24000 e 36000 BTUs e o equipamento de 9000 BTUs, ele é daquele modelinho que parece o mais antigo ele não tem o display e você tem que abrir a tampa para poder tirar o filtro e outra coisa que ele tem também é que ele tem o Wi-Fi, o Voice ele tem a conectividade pelo Wi-Fi e aí você pode conectar no Google Assistente, no Alexa então essa é a vantagem do Voice ter essa função e ele também tem, ele é até 70% mais econômico comparado com o equipamento convencional e a refrigeração é até 40% mais rápida já o de 12, 18, 24 e 36 já é esse modelinho que é mais moderninho ele tem o display e aquele modelo que o filtro, tira o filtro por cima agora deixa eu mostrar o equipamento, o Compact já o equipamento Compact, ele só tem a capacidade de 9000, 12000 e 18000 BTUs esteticamente o de 9000 BTU é igualzinho ele não tem display e ele é aquele modelo que você abre a tampa na frente agora a principal diferença do Compact para o equipamento Dual Inverter Voice é que ele não tem a conectividade Wi-Fi e ele também não tem a opção de quente e frio eles são só frios então ele é um equipamento mais barato para quem quer o equipamento mais barato regiões onde o aparelho é só frio onde lugares quentes, onde não precisa do modo quente e a pessoa não precisa gastar mais e muita gente às vezes nem usa Wi-Fi então é uma opção aí para a pessoa que quer gastar menos e o equipamento de 12000 BTUs ele é igual ao 12000 da voz do Voice, Dual Inverter Voice ele é esse modelinho que tem display e que o filtro sai por cima então a principal diferença são essas que esteticamente assim você nem percebe que é o Compact porque eles são bem parecidos beleza? espero ter esclarecido a dúvida aí então é isso então é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo se você gostou deixe aqui like e se inscreva no nosso canal obrigado pessoal até mais